Música Agora, agora, vamos lá galera, porque nós vamos, vamos, vamos é sacudir! Vamos sacudir, galera! Música É mesmo nosso planeta redondinho, todo mundo a brincar A coisa mais bonita é ser amado e amar É mesmo nosso planeta redondinho, todo mundo a brincar Vamos sacudir, vamos sacudir, vai dentro do eu, vai dentro do eu Aqui no meu planeta, só vai dar eu e você Vamos sacudir, vamos sacudir, vai dentro do eu, vai dentro do eu Aqui no meu planeta, só vai dar eu e você Não demora, vem agora, tá por fora, fica sem você Vem me dar um abraço e diz, que ser amigo é ser feliz Vem se não demora, vem agora, tá por fora, fica sem você Vem me dar um abraço e diz, que ser amigo é ser feliz Quem tá de fora, tá querendo entrar, quem tá aqui dentro, quer mais parar Quem tá de fora, tá querendo entrar, quem tá aqui dentro, quer mais parar Parar, parar Vamos sacudir, vamos sacudir, vai dentro do eu, vai dentro do eu Aqui no meu planeta, só vai dar eu e você Vamos acudir, vamos acudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta, só vai dar eu e você Brasil! Planeta Xuxa A coisa mais bonita é ser amado e amar É ver nosso planeta redondir e todo mundo a brincar A coisa mais bonita é ser amado e amar É ver nosso planeta redondir e todo mundo a brincar Vamos acudir, vamos acudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta, só vai dar eu e você É Xuxa Vamos acudir, vamos acudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta, só vai dar eu e você Não demora, vem agora, tá por fora, fica sem você Vem me dar um abraço e diz Que ser amigo é ser feliz Vem se não demora, vem agora, tá por fora, fica sem você Vem me dar um abraço e diz Que ser amigo é ser feliz É Xuxa É Xuxa Quem cai de fora, tá querendo entrar Quem tá subindo, não quer mais parar Quem cai de fora, tá querendo entrar Quem tá desempenho, não quer mais parar Parar, parar Vamos acudir, vamos acudir Vai ter que zoar, vai ter que zoar Aqui no meu planeta, o sol vai dar eu e você Vamos sacudir, vamos sacudir Vai ter que suer, vai ter que suer Aqui no meu planeta, o sol vai dar eu e você Planeta Xuxa A CIDADE NO BRASIL